É mais um, e hoje muito empolgado que vou finalmente fazer esse jogo aqui que eu tava enrolando, que é o Mario, primo do Miro, amigo do Dunha, todo mundo conhece, e porque que eu tô animadão, se esse jogo aqui não travasse era bom, hein, sei lá o que que deu aqui, ah, não é assim não, porque que eu tô tão animado com esse jogo, porque eu gosto muito, porque eu acho o Mario show, não, não é por isso, isso inclusive aqui nem é o primeiro Mario, esse aqui é o primeiro Mario do Nintendo, esse aqui é do Super Nintendo, primeiro Super Mario do, primeiro Mario do Super Nintendo, não é Mario, Super Mario World, alguma coisa assim, ah, pô, todo mundo gosta do Mario, Lucas, por que você tá falando que não gosta tanto do Mario, eu acho o Mario muito chato, inclusive eu tenho bons argumentos pra mostrar isso pra você que é fã do Mario, o primeiro Mario, pra quem nunca jogou, ele era pra aquele nintendinho pequenininho lá, mas o Mario já era um personagem que existia, ele era o cara que ficava jogando barril no Donkey Kong, já demonstrando aí um, não, não, o Donkey Kong jogava barril nele, já demonstrando que é um personagem secundário, porque, a Nintendo tem isso, faz um personagem meio doido, ele é um, como que é, um encanador, né, creio que é um encanador, que é italiano, e esse bigode dele, nem era pra ele ter bigode, era só pra ele morrer, tanto faz, o importante é que eu tô falando, o importante é a mensagem, não é o gameplay, ele tem o bigode, não é porque, tudo bem, né, tem esse estereótipo do encanador italiano ter o bigode, que talvez a culpa seja do Mario, mas foi só uma decisão de design dele, porque o nego não sabia fazer a boquinha, o nariz direito com os pixels que estavam disponíveis na época, dane-se se eu morrer, liga não. E aí, pegaram esse personagem, fez algum sucesso lá no jogo do Donkey Kong, e eventualmente teve o jogo dele lá que saiu, e depois, bom, esse sucesso aí. Só que se você parar pra analisar friamente, depois desse Super Mario aqui, meio que deu, né, o pessoal fez depois do Super Mario World 2, 3, botaram o Yoshi, mas ficou meio chato, aí começou até a família do Mario, tem o Luigi, que é igual ao Mario, só que um pouquinho mais alto é verde. A princesa já aparecia, mas agora, depois virou um personagem jogável, aí uma princesa só não tava bom, botaram mais uma. Isso pra não começar a falar do, vamos falar então da bizarrice. Aí nego viu, pô, mas esse Mario aí dá dinheiro. A gente já coloca ele nesse joguinho clássico, que ninguém liga mais, por quê? Porque uns anos depois a Sony lançou o Sonic. A Sony não, desculpa, a SEGA. Lançou o Sonic, que é um jogo fantástico, já fiz aqui. Inclusive fiz o Sonic 3, que é o melhor, pode pesquisar aí no canal. E o Mario? A gente comeu atrás do armário. Perdeu a graça, por quê? Porque é um jogo meio besta, você fica aqui pulando os negócios, é uma plataforma bestão pra caramba. Aí tem essa doideira aí do cogumelo, que acho que até, felizmente, aí leva as crianças pro caminho das drogas psicoativas. Até deixei cair o cogumelo. E o pessoal falou assim, realmente não tá dando certo, o japonês é bem doido. Tem um amigo meu que, que ele conhece aí a cultura nipônica, ele fala que quando o japonês entra é pra valer mesmo. Eu não sei o que eu fiz aqui, isso é cagado, né? Bom, aí o que o japonês pensou? Vamos botar o Mario pra fazer umas outras paradas, porque tinha lá o jogo de corrida, que era bom pra caramba na época, né? Tinha o Need for Speed, depois veio o Gene Rally, que é o melhor de todos, Gran Turismo. E a Nintendo ia lançar o quê? Pensaram, põe o Mario lá, correr. Aí fizeram o Mario Kart, que é um jogo totalmente besta. Um dia eu vou fazer ele aqui, mas é besta, por quê? Porque é uma corrida que você joga coisa nos outros. E aí fez sucesso, né? Que falou, pô, vamos fazer o Mario jogar Golf. Ele tem lá o Mario Golf, que é um bom jogo, inclusive. Aí depois tem o Mario Tênis, vamos botar o Mario pra jogar tênis. Aí hoje em dia eu sei que tem o Mario jogando futebol, tem o Mario nas Olimpíadas, tem o Mario... é... Baseball, tem o Mario Futebol, tem o Mario nas Galáxias, tem o Mario... Cara, só não tem o Mario atrás do armário, porque realmente tem jogo de tudo no Mario. E os jogos são bons, porque tem o Mario Party, também é um excelente jogo. São jogos bons que não precisavam ser do Mario. O Mario só vai lá pra botar o nome dele, porque a Nintendo sabe que... Vai além de vender pro pessoal que gosta dos jogos. Por exemplo, eu gosto muito de tênis. Sempre joguei o Mario Tênis, acho muito bom. Esse jogo travou, enfim. Aí eu jogo o Mario Tênis pra jogar tênis. Não sei lá, podia ser o... Sei lá, o Coelhinho Feliz Tênis, eu ia jogar. Não tem problema. Mas a Nintendo quer que você jogue o do Mario. A Sony, de novo, a Sega, faz isso um pouco com o Sonic? Faz. Tem também o Sonic na Olimpíada, tem o Sonic... Mas é menos. O Mario é meio pra pegar uns bobos. A verdade é essa, infelizmente. Tem os bons jogos do Mario? Claro que tem. Mas eles seriam muito melhores se não fossem com o Mario. Fica aí a minha reflexão pra você que caiu no engodo da... Ai, eu achei. Você caiu no engodo da... Pega a nossa ninho. É, tem uma parada dessa? Não lembro. É, velho. Você caiu no engodo da Nintendo, diria. Oh, Mario. É um jogo meio... É, isso aí que vocês estão vendo. Não, não tem nem o que falar. Agora que eu tô com o Yoshi, então não dá nem graça. A música é boa. A música é boa pra carinho. Ué, não dá pra pegar o... O running back aqui. Enfim, era isso que eu tinha pra falar do Mario soltar aqui. A minha indignação com... O que mais a gente pode... Ah, é. Tem isso também. O terceiro ponto. Quando você acha que as coisas não podem ficar pior, o que que acontece? Saiu... Agora eu não vou saber qual foi o primeiro, porque eu não sou viciado em Mario. Mas saiu o inimigo do Mario, que o Mario é com M, né? Aí fizeram o Wario, que seria o M de cabeça pra baixo. Aí, não satisfeito com isso, fizeram depois o Waluigi, que seria o inimigo do Luigi. Só que o Luigi é com L. Se botar um L de cabeça pra baixo, se botar um L de cabeça pra baixo, pra quem sabe russo, é a letra G. A letra G pro russo é um L de cabeça pra baixo. Que... Seria o correto, né, já que o Mario virou o Wario porque o M de cabeça pra baixo, tinha que ser o L de cabeça pra baixo do cirílico. Porém, não foi feito isso. Por quê? Porque o Wario virou a Mar... Olha só, o inimigo do Mario virou a Mar... Tem o jogo que é do Wario. Wario na... sei lá, na Terra do Nunca. Bagulho desse, assim. E o pessoal compra. Acho fantástico. Sei lá. Tem o pessoal também... Não vou... não quero criar problema aqui, confusão. Acho super legal aquele pessoal que vai nos eventos e se veste de Mario, usar a boina do Mario, camisa do Mario. Sei lá, acho muito louco esse culto ao Mario. Tô jogando aqui só pra... só pra falar mal, mesmo. Porque eu não gosto. Acho... Acho bobo. Se não fosse aqui minha profissão de jogador de gameplay, eu nem jogaria o Mario. Tem mais que... Eita. Até esqueci o que eu ia falar, de tanta... Indignação que eu fico com esse... Com esse negócio aqui. Vamos pensar aqui qual o melhor jogo do Mario. Eu gosto do Mario Party. Principalmente os do 64, né? Que são... Acho que é indiscutível. Apesar do GameCube também ser bom. O Mario Kart é um bom jogo de corrida. O Mario Golf é um bom jogo de golfe. Mario Tênis, então, é fantástico. Talvez seja o melhor jogo de tênis. Aí tem isso também, né? Lançaram há pouco tempo. Era o jogo do Mario, mas não é um jogo do Mario já pronto. Os caras são... Cara, o japonês é muito malandro. A gente fica achando que brasileiro é malandro? A gente é malandro com as coisas que não prestam. Com as coisas que prestam, o japonês é mais. Porque eles lançaram o jogo do Mario, que é tipo assim... Você faz o jogo do Mario. Ele só te dá o Mario e os bloquinhos. Então, basicamente, você trabalha de graça pro japonês fazendo o jogo do Mario. Só. Isso aí. Meu Deus do céu. Isso é um nível de esperteza. O que é que se é os caras que fizeram a Toyota mesmo, né? O cara pensar nisso. Vamos fazer um jogo que a pessoa faz o jogo. Inclusive, tem isso também. Tem um jogo velho. Eu acho que é de Super Nintendo. Ou é de Nintendinho. Posso procurar depois fazer. Que era o... Você compõe a trilha do Mario. Ele te dava os instrumentos. Dava o... Como se fosse uma... Hoje em dia eu ia falar uma interface de mídia. Mas como se fosse uma partiturazinha. E você compunha a musiquinha. Galera, as músicas do Mario são muito boas. São muito fã. Mas esse aí você fazia com sons. Muito doido. Voltando aí. Jogo do Mario bom. Mario Futebol é uma bosta. O Mario Futebol realmente não... Foi equivocado ainda. Ué? Achei que era o Yoshi. Foi equivocado a ideia da Nintendo ainda. Do Mario Futebol. Porém, o Mario Baseball... Eu não sei se tem muitos. Mas eu joguei o... Do Wii. Eu tinha um Wii. Era um bom jogo. Isso aí, né? Morri, já falei mal do Mario. Aí... Sei lá. Saudações, galera. Valeu.